Oi pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou Juliana Arás, bem-vindos ao meu canal. Vamos lá começar uma live? Deixa eu só posicionar a câmera aqui, tá? Quando vocês estiverem chegando, avisa aí, tá bom? Eu vou direto ao ponto, quem perder a live vai assistir depois, não tem problema, né gente? Quem estiver aqui, vem comigo, quem estiver, assiste mais tarde, tá bom? Eu acabei de lavar meu cabelo, eu normalmente lavo com o NoPool, né? E o DivaCur NoPool original e o DivaCur One Condition original. Normalmente eu faço isso no dia a dia, que é correria, né? Aí eu passo o shampoo, passo o condicionador e não retiro o condicionador, saio do banho, venho com gel e faço assim. Oi, 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 tem gente chegando, sejam bem-vindas! Então, esse é o jeito que eu faço quando eu tô com muita pressa, né? Que é quase sempre. E quando eu quero caprichar, eu acabo tirando um pouquinho do condicionador com água fria ao final do banho e faço a finalização que vocês vão ver agora, que é uma finalização mais no capricho, tá bom? Beijinho! Hoje, gente, eu fiz uma lavagem um pouquinho diferente. Em vez de passar o meu shampoo, que não é shampoo, né? Em vez de passar o meu NoPool, eu usei o Build Up, da Build Up Buster, da DivaCur, que é uma água micelar, que eu uso uma vez por semana no lugar do NoPool, tá? Eu uso esse no lugar do NoPool uma vez por semana, que faz uma limpeza mais profunda, retira todos os acúmulos de produtos, é incrível esse produto, enfim, já acabou. Deve ter uma gota, que eu acabei com ele hoje no banho. Então tá. Oi, Camila! Então vamos lá, vamos fazer a nossa finalização aqui. Beijo, Tassiane! A Carol tá me mandando bom dia aqui, bom dia, Carol tá me mandando um WhatsApp. Que e-mail é esse, Carol? Carol, depois eu falo aqui, Carol, que eu estou em live, em live, vai pra live, minha filha. Esse é o interesse, eu tô lendo a mensagem da Carol, desculpa, vamos lá, gente, vamos lá, concentração. Posta mais vezes com os meninos, beleza. Vamos lá fazer a nossa finalização e aí no final do vídeo a gente conversa um pouquinho, tá bom? Então tá, o que eu faço primeiro? Primeiro, pra começar, eu divido o cabelo na metade, ó, com a mão mesmo. Bom dia, Li! Oi, Keri, Keri Lopes. Ó, eu faço assim, divido na metade e faço um rabicózinho aqui, pego meu pente garfo e só espeto assim. Só pra segurar aqui pra não cair, ó. Ó, vou espetar assim pra trás. Tá, só pra não cair, tá? E aí eu venho e vou passar os cremes aqui da metade pra baixo. Eu vou misturar o Super Cream com o Styling Cream, tá? Um pouquinho de cada um, é isso que eu faço sempre, sempre que eu quero uma definição mais no capricho, tá? Eu esqueci de colocar meu celular no modo avião. Se alguém ligar, o que será que acontece, hein? Espero que ninguém ligue, né? Ó, põe um pouquinho de cada um, espalho nas mãos e começo a aplicar, eu começo a aplicar nas pontas. Em todas as pontas, depois que eu vou até puxo pra cima, sabe? Só assim, né, gente? Pra eu passar pra vocês como finalizo. Eu tô querendo gravar esse vídeo tem tanto tempo e não dá certo. Então, como eu lavei o cabelo agora, eu falei, eu vou mostrar. É agora ou nunca? É agora ou nunca? Pronto. Passei. Ó. Beleza. Aí vamos pra outra metade. Depois que eu passo em tudo assim, eu dou só uma amassadinha assim, ó. Pra ele já ir formando os caixinhos, né? Ó. Ali tá falando, o que que tá acontecendo que eu tô sumida, que ela amava meus vlogs. Ó, eu vou pra outra parte do cabelo, tá? E vou dividir, vou deixar só essa parte de cima presa. Li, o que aconteceu é que eu comecei a trabalhar aqui como corretora de imóveis aqui na Flórida. E eu não tive mais tempo de gravar e editar, que dá muito trabalho, né? Vocês sabem que dá trabalho gravar e editar vídeo? Eu não consegui mais tempo. Olha só. Vou lá de novo. Eu mostrei a quantidade? Super Cream. Tá escorregando agora. Uma minhoquinha do Super Cream. Com uma minhoquinha do Style Cream. Tá? Passei um pouquinho mais até, né? Misturo e começo aplicando nas pontas, igualzinho, em toda a volta do cabelo. Depois a gente vai pro comprimento. É super rápido, gente, finalizar o cabelo. Super, super rápido. Ah, Larissa! Larissa veio correndo me ver. Ela falou que vou! E respondendo a mensagem anterior, então eu não consegui mais tempo de editar, porque cada vez que a gente grava vídeo, gente, a gente grava um vídeo e vai de meia hora, aí tem que editar um vídeo de meia hora pra cinco, dez minutos. Nisso, eu levo umas três horas, quatro horas pra editar um vídeo de trinta minutos pra dez minutos. Tudo bem, Tassi? E aí não deu mais tempo, por isso. Então agora vocês vão ter só live, tá? Enquanto eu tiver com essa vida louca, foi o jeito que eu encontrei da gente continuar esse nosso contato. Eu vou passar mais um pouquinho, tá? Foi o jeito que eu encontrei. Fazendo live, coisa ao vivo, coisa que eu tô fazendo de aí fazer aqui em casa mesmo, coisa que não custa nada. Eu já ligar a câmera e vocês participarem. Ó, vou passar mais um pouquinho aqui atrás. Ó, em todo o comprimento do cabelo. Ai, tem um monte de gente aqui, que coisa boa! Já tem seis curtidas, gente. Dá curtidinha aí pra eu saber que vocês estão gostando. E... Vocês têm que ativar o sininho, né? Ative o sininho aí, porque eu não tô sabendo. Quando eu tava gravando vídeo toda semana, não tinha esse raio do sino agora. Tem o sino aí que tem que apertar, porque senão vocês não recebem notificação de vídeo novo, né? Então, ativa o sininho aí, ó. Já tá aumentando o número de curtidas, tá vendo? Tem um monte de gente na live. Ah, agora tá aumentando, tá subindo. E aí a gente esquece de curtir, né? Curte aí, curte aí. Então vocês não esqueçam de ativar lá a notificação pra vocês saberem dos próximos vídeos, senão vocês não vão receber, né? Ó, terminei essa parte. Agora vamos pra parte de cima. Tá vendo como é super rápido? A parte de cima eu vou dividir aqui em três pares. Não, em duas pares eu vou dividir. Ah, não, vou dividir em três, pra ficar mais caprichado. Ó, é essa. E essa daqui depois eu divido em dois. Só fazer assim. Nem precisa de piranha, nada, gente. Só pega isso aqui, ó. Espeta o pente garfo aqui, que ele segura super. Vamos lá, mais um pouquinho. Mais um pouquinho. De um e de outro. Vocês vão agora aprender, né? Finalmente. Começa pelas pontas. Tá dando pra ver? Começa pelas... Eu vou ir mais pra trás. Começa pelas pontas. E aí vai indo pro comprimento todo, até chegar na raiz. Pronto. E agora, essa partezinha de cima, cai o meu pente garfo. Que é a que eu dou mais atenção aqui, que faço mais no capricho. Divide aqui, aí nem precisa do pente garfo mais. Uma parte pra trás, uma parte pra frente. Ó, mistura. Styling cream com o... Cheio de cabelo na minha mão, que coisa boa. Vamos lá. De novo, vou descer aqui pra vocês verem. Começa pelas pontas. E vai subindo. Vai subindo. Vai subindo. A Tassi tá falando que o cabelo dela é liso. Ai, tá perguntando se acha que dá certo isso. Eu acho que não dá certo, não, com cabelo liso, gente. Isso aqui é pra quem já tem o cabelo encaixado, o crespo. Esse é o processo. Ó, vamos pra frente, tá? Pra franja. Cabelo liso, acho que só fazendo babyliss mesmo, não? Isso aqui é... Passei na testa. Você não precisa passar na testa o creme, não, tá? Fia. Passa na testa, não. Depois eu limpo. Vocês estão ficando irritados aí que esse negócio tá na testa? Pera, vamos limpar. Pronto. Pronto. Passei em todo o cabelo o Style Cream com o Super Cream. Bem aqui nas pontas. Pronto. Agora a gente vai... Vou tirar essa cabeleira aqui que ficou na minha mão. E... Vamos pegar o gelzinho. Bom dia, Nina! Vamos pegar o gelzinho e finalizar. Ai, quantos cabelos. Olha lá. Vou usar esse Archangel. da Diva Curl. Diva Curl. Diva Curl, estou amando. Estou amando todos os produtos. Ai, meu Deus. Que rebostei. Não vou falar rebostei em uma live. Ó. É... Um pouquinho de gel. Tá? Dá pra ver? Ele é transparentezinho. Tá? Eu gosto de Diva porque são produtos todos naturais. Dô uma espalhadinha assim na mão. E aí eu vou... É... Eu vou aplicar como um todo. Assim, ó. Viro pro outro lado. Como um todo. E começo a amassar. Amassa como se a vida não tivesse mais fim. E fica amassando até o seu dedo começar a doer de tanto amassar. Então, é isso aqui. Esse é o segredo pra você ativar os cachos. Tem excesso de creme ali em cima. Não tem problema. Depois a gente tira. Ó. Vai amassando. Vai amassando. Jamais que eu fazia isso antes. Quando eu tinha cabelo natural e não gostava dele. Eu fazia tudo errado. Lógico que eu não ia gostar. Ficava horrível. Depois que eu aprendi a cuidar. Aí ficou outra coisa. Agora eu gosto. Ó. Tá chegando pertinho pra vocês verem. Amassa bem. Bem, bem. Ai, meus amores. Quanto recadinho gostoso. Lido, Camila. Obrigada. Ó. Amassa bem, 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 bem. Não enruga testa assim. Porque senão fica parecendo arruga na live. Não pode. A Lívia tá falando que adorou o vídeo. O meu vídeo que eu faço na cozinha, né? Organizando os alimentos na cozinha. Mostrando como é que eu faço. Pra fazer tudo congelar, né? Aquele vídeo é legal. Vou fazer mais. Ó. Pronto, gente. É isso aí. Quanto tempo deu? Alguém cronometrou? Quanto tempo estamos de live? Dez minutos. Dez minutos eu finalizei meu cabelo. Pronto. Agora, é o seguinte. A Larissa tá dizendo que também ajudou bastante ela. Ai, que coisa boa, né? Ó. Pronto. Terminei. Então a gente vai finalizar essa live pro vídeo não ficar muito grande. O que que eu faço agora? Eu vou voltar, tá? Vou voltar. Eu deixo secar naturalmente. Hoje eu vou deixar secar naturalmente. Porque eu vou trabalhar um pouco de casa agora. Então eu vou deixar secar naturalmente. Se eu tivesse que sair, eu ia usar o meu secador diva-cor também. Porque agora eu estou toda diva-cor. Gente, vocês não estão entendendo. Vou mostrar o secador pra vocês. Esse aqui, ó. Se eu tivesse que secar, eu ia secar com o secador, tá? E depois eu vou fazer um review desse secador. Em breve. Semana que vem, de repente, a gente já conversa sobre ele. Mas eu vou deixar secar natural hoje. E aí, a gente... Barulheira. A gente deixa secar sem mexer o dedo. Sem encostar nada no cabelo. Vai secar desse jeito, tá bom? Quando eu tiver 100% seco, meu nariz tá escorrendo. Vamos sair da live com um pouquinho pra só limpar o nariz. Toda vez que eu lavo o cabelo, meu nariz começa a escorrer. Eu não sei porquê. Bom. Quando eu tiver 100% seco, eu volto. E vou mostrar a finalização. A parte 2 dessa finalização, tá bom? Que é só amassar pra ele ficar sem o aspecto de cabelo molhado, tá? Então, a gente volta daqui 4 horas. Tá bom? Que o meu cabelo demora 4 horas pra secar 100% natural. 3 horas e meia, 4 horas, tá? Então, depois, eu volto aqui e a gente termina. Combinado? Quem gostou do vídeo aí, clica em gostei. O pessoal tá curtindo, gostando, clica, não gostei. Clica, clica, clica. Não deixe de clicar no sininho, no balagudango aí. Pra vocês receber a notificação. Se inscreva no canal, quem é novo por aqui. E deixe sugestões aí abaixo de vídeos que vocês queiram ver, tá bom? Que eu sou... Tudo que vocês querem, eu faço. A única coisa que eu não faço é o tour pela casa, que eu não me sinto à vontade de fazer o tour pela casa. É o único pedido de vocês que eu não fiz, que eu não... Não sei, não me sinto bem fazer, né? Mas vocês compreendem, né? Mas fora isso, pede aí que eu vou gravando, tá bom? E a gente vai gravando assim, live ao vivo, é bem mais gostoso até, não é? Então tá bom, gente. A gente se vê daqui 4 horas. Um beijo, fiquem com Deus e até lá, tá bom? Vou desligar aqui, tá? Ai, vou apertar. Ai, tá infeliz na frente da câmera. Finish, tá? Vovô, vô tá saindo. Beijo, beijo, beijo. Espero que vocês tenham gostado, hein? Beijo. Tchau.